Bom galera, mais um vídeo pro canal do Leandro Brito, no quadro Novos Talentos, que é o quadro que a galera se amarra. Eu mais uma vez tenho a honra de receber um super talento aqui, um novo talento, uma revelação, posso dizer assim, né? Que é o meu amigo Bombonzinho. Salve, salve galera, tamo junto. E antes de começar o papo, não esqueça, galera, de deixar o like, né? Tem que deixar o like que é importante, né não? Amor de Deus aqui, ó. Não custa nada, é baratinho, de graça, pra ser sincero, né? Graça tende é só uma testa, tende aí. Então dá o like, se inscreva no canal também, quem não é inscrito. E agora a gente vai bater um papo com ele pra falar mais, vocês conhecerem a história desse cara. Bombonzinho, prazer, meu irmão. Prazer é todo meu, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje no canal do Leandro Brito pra poder falar um pouco do meu trabalho. Pô, que legal, cara. Já tinha ouvido falar de você há muito tempo através do Pell, que é um amigo em comum que a gente tem, né? E o Pell falou muito bem do seu trabalho, da gravação do CD que foi feita lá no estúdio dele, né? E ele falou, Leandro, você tem que entrevistar o Bombonzinho, tem que conhecer mais o trabalho dele, que é um cara que vem aí como uma revelação do samba, né, cara? Antes de falar sobre esse novo trabalho seu, você já vem de uma família de samba, né, cara? A gente já teve a participação do seu pai no canal, o Bombon do Balaco Baco já participou aqui do canal. Como é que foi isso, cara? O samba é de casa, Leandro, né? Não teve como correr, né? Eu até costumo dizer nos shows que é engraçado. O pessoal vê um negão desse tamanho com a pele de Bombonzinho, né? Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês, Bombonzinho é por causa do meu pai, que é o Bombom do Balaco Baco, que é o maior ídolo que eu tenho na minha vida e sou muito feliz de ter nascido e ter sido criado no meio desses caras do Balaco Baco, entre outros grupos que são minha referência, onde eu aprendi a tocar e aprendi muitas outras coisas, ser homem, ser benquista e outras coisas demais. Assim, 23 anos ainda, né? Pelo que a idade dele, que ele falou, pouca gente acredita que ele tem 23, mas, enfim, é novo ainda e já tá carreira solo, assim. Chegou a ter grupo, como seu pai, ter um grupo ou não? Já pensou direto... Tive alguns grupos, tive alguns... Em 12 anos foi quando eu comecei a tocar profissional, e aí meu primeiro Caxi, o grupo Vai Dar Certo, foi um grupo lá de onde eu tive, lá de onde eu morei, lá em Pilares, Del Caxi. A gente teve um grupinho junto e ali foi a minha escola, assim, onde eu aprendi tudo, meus companheiros, fora as referências que eu tive. E, assim, na hora da... Já passando com a gravação do CD, né? Você gravou há pouco tempo, o CD é muito bom, inclusive, né? Eu te indico pra galera curtir. Primeiro, como é que você veio parar aqui em São Paulo, né? Pra gravar esse trabalho aqui, que tua base hoje é São Paulo, né? Eu até perguntei pra você, porra, Carioca, família toda do Rio, pai do Rio e tudo mais, mas hoje tua base aqui em São Paulo. Como é que foi isso? Como é que foi mudar pra cá? Quem te trouxe pra cá? Então, mudar pra cá primeiro é muito frio, né, gente? Mas é... Eu acho que o passo mais importante que eu dei na minha vida foi sair do Rio de Janeiro pra vir pra São Paulo, poder mostrar o meu trabalho. Graças a um cara chamado Diogo Sodré e a Work Produtora, que acreditaram no meu trabalho, junto com o nosso parceiro Gilção. E me trouxeram. Foi muito... A história é engraçada, cara. Eu vim tocar com o Balacubato. O Riquinho passou mal. Em cima... Cara, foi engraçado que foi em cima da hora. Vinicinho me ligou e falou, cara, tem um show que fazer lá em São Paulo e tal. E aí, no camarim, a gente começou a bater um papo e o Diogo chegou. E a gente começou a bater um papo. Meu pai me apresentou pra ele. Ele falou, ó, você que é meu filho, canta. E aí eu botei minha música pro Diogo escutar ele. Eu escutei a música. Ele falou, mas eu sei que tá cantando. Eu falei, sou eu, cara. Aí ele, não tô acreditando que é tu que tá cantando. Eu falei, eu sou eu, meu filho. Aí ele falou, mas por que que tu não cantou no show? Eu falei, não, porque eu vim tocar e tal, tal. Aí eu expliquei pra ele. E graças a Deus, desde então, não voltei mais, cara. Voltei, aliás, voltei pra um bala do barco. Uma outra semana eu voltei e não voltei mais pro Diogo. Só pra trabalhar, graças a Deus. E assim, tu sentiu muita diferença, assim, no mercado do samba aqui em São Paulo pro mercado que você enfrentava lá no Rio, assim, casa de shows, assim. Sentiu alguma diferença? Cara, eu acho que diferença não tem. Qualidade tem em ambos os lugares. Muita qualidade, por sinal. Só acho que aqui em São Paulo, por ser um estado maior, a gente tem mais campo de trabalho. Tem o interior, tem os outros lados, né? Tem o caminho do Rio também, que é interior. E a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de estar sempre trabalhando em lugares diferentes. No mesmo estado, só que em lugares diferentes. Entendeu? Entendeu. E o CD, assim, cara? Como é que foi essa gravação? Como é que foi a concepção do repertório? Como é que você chegou naquele resultado que a galera pode conferir aí? Então, cara, o CD foi uma coisa muito curiosa na minha vida. Graças ao Peu, assim, que é um cara que eu tenho muito que agradecer. A gente sentou no estúdio pra gravar um CD. Aí ele me chegou com umas músicas, assim, ô Leandro. E eu falei pra ele, cara, eu não sei se eu vou conseguir cantar essas músicas. Aí ele falou, canta pra tu ver, cara. E eu fui cantando, as coisas foram acontecendo em tom natural. E a gente tem uma afinidade, assim, muito bacana, graças a Deus. E tá tudo dando certo. Assim, caminhando, esse CD, cara, saiu melhor do que eu esperava. Vou te ser bem honesto. O CD com 15 músicas, assim, de vários compositores que eu sempre fui fã. Como Claudemir, como Braga. E outra galera que tá lá. Muita gente, muita gente boa. Então eu tô muito feliz, muito feliz de poder, cara. Tá levando o meu som por esse país. Graças a toda assessoria pessoal que trabalha comigo hoje, eu já consegui levar o meu som em outros estados. Que era uma coisa que eu não tinha alcançado na minha vida. Eu só alcancei depois que eu cheguei aqui em São Paulo. Então eu não tenho que reclamar muito, pelo contrário. Você falou do Peu, eu também tenho história com o Peu. Não vou perder a oportunidade, né? Aproveitando o gancho, também tive um papo muito bacana com o Peu, que é um cara muito visionário, né? Um cara muito inteligente, né? Fui lá na casa do Peu, o Peu me chamou e falou, Leandro, deixa eu te falar algumas coisas. Ele me falou várias coisas que eu não vou revelar aqui, coisas particulares, né? Não pode. Mas várias dicas profissionais também, que influenciam até hoje o canal. Então, muita coisa que vai acontecer, não tem o dedo do Peu também, né, cara? E comigo é a mesma coisa, cara. Ele sempre me liga, me chama, pô, cara, vamos fazer isso aqui agora, vamos cantar assim desse jeito. E esse é um cara, mais um anjo que Deus colocou no meu caminho, dentre tantos outros que eu tenho, graças a Deus. E tu concorda comigo que é bom a gente falar dessas pessoas boas do Sama, né, cara? Às vezes muita gente aponta problemas do Sama, né? Pô, aquele problema acontece ali, assim, tem tanta gente boa também, né, cara? Tem muita gente, a gente brasileiro, cara, a gente é... A música popular brasileira é rica. A gente só não se dá valor, mas a gente é tão rico que a gente não tem noção do tamanho da nossa música, sabe? É forte e o pessoal lá de fora tem vontade de fazer o que a gente faz e não consegue. Bom, bom, você falou de levar a sua música pra fora daqui, né? Pra fora de São Paulo, né, também do Rio, assim. E eu vejo você atuando muito em Porto Alegre, né? Você fez recentemente, passou por lá, né, uma região boa também. Fora Rio, São Paulo, Porto Alegre, assim, qual o próximo objetivo seu, assim? Você tem alguma região que vai ser, pô, eu fiquei naquela região, não fui ainda. Queria muito no Nordeste, Bahia, Pernambuco. Pra quem não sabe, cara, eu morei na minha infância em Pernambuco, minha mãe é pernambucana. Muita gente não sabe dessa parte, mas dos dois até os nove eu morei em Pernambuco. Por isso que eu te pergunto, mentira, não tenho que saber. E é mais uma terra que é querida no meu coração e eu tenho vontade de voltar. Tem gente lá até me esperando pra fazer um show, graças a Deus. E em breve, breve, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Como assim, a gente vê que você, eu até comentei contigo, né, que você é muito bem assessorado aqui. Assim, a gente que chega e tem a primeira impressão do seu trabalho, a gente vê que tem pessoas cuidando da sua carreira. Eu tive uma surpresa muito positiva em ver a organização que foi essa gravação aqui. As pessoas que estão auxiliando, tem até gente de fora do Brasil aqui, o chileno aqui organizando e tudo mais. E assim, tem uma assessoria muito boa, né, te aconselhando e te guiando. Você sente que esse é o caminho, assim, pra muita gente que tá como você buscando chegar. Essa assessoria é fundamental, assim, pra chegar, pra ter uma estrutura boa pra se apresentar, pra divulgar seu trabalho. É, esse planejamento, né, esse passo a passo, eu acho que é fundamental pra qualquer ramo que você queira, qualquer coisa que você queira ter na vida. Igual o seu canal, que você teve um passo a passo e tal. E graças a Deus eu sou muito bem assessorado, sim, pela work produtora, pela gaveta, por todo mundo que trabalha comigo. Esses caras, é só subir no palco e cantar. Graças a Deus eu não tenho dor de cabeça. Tem uma banda super bacana, que só menino, gente boa, que vocês vão ver no acústico, né, rapaziada. Já viram, tá na descrição. Eu esqueci de falar no início, tá na descrição do vídeo. Tá na descrição. Então, ó, se liga no balanço dos pretinhos aí, valeu? E assim, bom, pô, você com certeza vai ter uma carreira aí muito grande, com certeza, fora seu pai, que é o maior ídolo na música, assim, acredito que tem alguns outros cantores que você tem, talvez, o desejo de cantar, de gravar alguma coisa. Não tem isso, assim, tem algum cara que você olha assim, caramba, eu tenho que gravar com esse caso um dia, né? Tenho cantores e compositores. Nesse disco, cara, eu tive a honra e agora de gravar música aí do Claudio Emílio, que é um cara, além de ser um grande compositor, foi um cara que me viu pequeno e sempre me deu uma moral, assim, de sobrinho mesmo, de tio, sabe? E tem uns caras aí, o fundo de quintal, que acho que é referência pra qualquer ser humano na face da terra que queira tocar samba, a gente tem que escutar o fundo de quintal. E tem um cara que eu sou extremamente fã, que é o Péricles aí da voz. Eu sou... um dia Deus ainda vai me dar a honra de gravar uma canção com ele, se Deus quiser. Que bacana. Pra quem não conhece o teu som ainda, né? De repente o cara tá ouvindo ali, tá vendo a entrevista, não ouviu o seu CD ainda, não ouviu o arco, assim, como é que você define o seu som, assim? Você tem essas influências que todo mundo do samba tem, fundo de quintal, enfim, seu pai também, mas hoje você define o seu som mais próximo de quem, assim, se fosse traçar um paralelo, assim, com algum artista. Se eu fosse apontar alguém, assim, hoje, cara, hoje, hoje, assim, é porque é muito difícil, às vezes a gente fica com medo de errar, assim, né? Ou parecer pretencioso, né? Hoje eu... a galera do Alô Som. É mesmo. Um pouco mais de balanço, assim, né? Com as músicas um pouco mais jovens, assim, né? Ali, no lado do som, mais pra cá, assim, de repente um jeito moleque, que eu gosto de tocar mais ou três ondas, de vez em quando. São duas coisas totalmente diferentes, mas não são um filme diferente, pelo lado harmônico e tal, assim, mas são, acho que é assim, um cantor romântico que gosta de cantar um balanço também. Acho que esse é isso aí. É por aí, né? É. E teu pai, cara, assim, voltando a falar do teu pai, assim, que ele costuma te ligar, pô, como é que tá aí, cuidado, e te dá essa orientação até hoje, assim, perto. Cara, meu pai é... meu pai é sensacional, meu pai é um parceiro. Todo dia ele me liga pra saber como é que eu tô, como é que estão as coisas. Tem dia, é pra você que tá assistindo aí, sei que é músico, quer tocar, tem dia que você vai pensar em desistir. Isso aí é... já aconteceu com todo mundo, tanto de quem tá no sucesso, quanto quem não tá. Aí um dia eu olhei pro meu pai e falei, pô, pai, eu quero ir embora, não sei o quê. Aí ele falou pra mim assim, negão, tu já pensou quantos caras querem estar em teu lugar? Tem cara que tem a minha idade e nunca conseguiu levar o som pra outros lugares, e tem um monte de gente que queria tá fazendo o que você tá fazendo. Então, bota o pé no chão, pede hora pra Deus, e vai que vai, vai que vai, que vai dar tudo certo. E toda vez que tem alguma coisa assim, mas eu ligo, e aí, pai, o que que eu faço? Pra onde eu vou? O que fazer? Porque ele conversa muito comigo, ele fala, cara, problema todo mundo tem, a gente vai ter um problema aqui, vai ter outro ali, e vai ter um outro ali que vai ser parecido com o daqui, e a gente vai seguir, porque a gente veio pra seguir. E o resto é, o resto a gente vai tirando de letra. E assim, é, sonho seu, cara, assim, com o seu trabalho, assim, a gente tem aquele sonho mais, vamos dizer assim, mais a curto prazo, aquele sonho mais que a gente acha que é inalcançável, né? Qual o maior sonho que você tem, cara, na música, assim, no samba? O maior sonho que eu tenho é, como é que eu posso te explicar, cara? O maior sonho que eu tenho é poder cantar todo dia, viajar o Brasil inteiro, com a minha mochila nas costas, poder ver minha família bem, ver meus amigos bem do meu lado. Eu acho que isso é fundamental, cara, e ter saúde pra poder continuar fazendo o bem. Porque a gente vem com missão na Terra, a gente é ajudado pra ajudar e repassar, e repassar, e repassar, porque o mundo tá precisando de amor, e a gente tá carente. Então, essa mensagem é fundamental pra quem tá assistindo, a gente precisa repassar o bem. Por favor, humanidade. Sem dúvida. Assim, a gente falou de coisas que te ajudam na carreira, né? A questão da assessoria, de ter toda essa equipe, né? Te assessorando. Mas, mesmo assim, qual o principal problema que você vê? A dificuldade que você vê pra sua carreira hoje? Barreiras que você sente, assim, hoje, mesmo com esse auxílio, assim? Cara, eu acho que a maior barreira que eu tenho na minha carreira sou eu mesmo. É mesmo? Quando você é um cara sozinho, cara, tem hora que é desesperador, sabe? Você olha pra um lado e pro outro, não tem ninguém pra dividir uma angústia. Tipo assim, hoje eu moro sozinho aqui em São Paulo, tenho uma vida sozinho, e muitas das vezes eu só queria trocar um papo com a minha mãe, graças a Deus eu tenho minha mulher aqui, mas muitas das vezes eu só queria trocar um papo com a minha mãe ou com o meu pai, e aí dá uma angústia. Quando você tem um companheiro de grupo, você ainda troca uma ideia com o pai, que vambora, que vai dar tudo certo, aí arrasta a poeira, vamos que vamos. Mas quando é sozinho, assim, acho que de vez em quando dá umas angústias, dá uns medos, porque é normal do ser humano, todo ser humano tem medo de alguma coisa não dar certo, de tentar e não acertar. Eu sou ser humano, né? Sou passivo de eu e tenho medo, sim. Mas eu acho que é isso, assim, a maior dificuldade é essa, assim, porque o resto, cara, o resto a gente vai lá e dá um jeito. Porque a gente tem um cara que vai tentar tomar o nosso trabalho, a gente vai lá e dá um jeito, entendeu? A gente vai ter outros percados, a gente vai lá e desenrola. Mas a gente mesmo, vencer a gente mesmo, porque eu acho que é difícil, a parte mais difícil para quase todo mundo, assim, vencer os seus próprios medos, até mais do que vencer os medos que o mundo tem para te oferecer. Pô, foi bonito, falou bonito. Fala para a galera, assim, como a galera te segue, né? Tem lá as redes sociais, que inclusive eu já estou seguindo, né? Galera, tem que seguir também, pelo amor de Deus, né? Por favor. Instagram, canal no YouTube, como é que está, assim, esse trabalho hoje em mídia? Instagram, Facebook, Twitter, Cantor Bombonzinho e também tem um canal lá no YouTube que está vindo um monte de novidade. Então segue lá o canal do Bombonzinho, Cantor Bombonzinho, para vocês ficarem ligados. Eu que sou um cara compositor também, que bota umas músicas lá de vez em quando, me arrisco, né? Fico me metendo a compositor, mas se liga lá para ficar ligadinho no Bombonzinho. Bom, queria te agradecer, cara, e falar que fiquei muito satisfeito e feliz em te conhecer. A gente veio trocando muitas ideias nesse período, né? Pelo WhatsApp, né? Já estava tendo um papo há um tempo. E assim, até para complementar, eu achei bacana que mesmo você tendo essa assessoria, você correu atrás, né? É. E, Leandro, como é que é? Vamos fazer e tal. É assim, raçada. Isso é importante, né? Você não ficar só esperando o pessoal resolver, né? Você correu atrás, desenrolou muita coisa. E com essa sua força de vontade e essa assessoria, tu vai longe, cara. É. Então, assim, conte com o canal aí, viu? Eu quero te agradecer por essa força que você tem dado ao samba, ao nosso segmento. Esse empenho que você tem para fazer o negócio andar é fundamental e tem sido um gás para muita galera que assim está começando como eu, a maioria da rapaziada que está começando assim como eu. O canal tem abrido muitas portas para a gente. A gente só tem a agradecer essa força que você tem dado ao nosso segmento. Tamo junto, viu? Prazerzaço. Eu tô morrendo de saudade de você.